Ele não avisou a mãe dele, e a mãe dele tava brigando com ele na chamada. Tá nada. Puxa, olha o tamanho do cachorro lá. Entra lá, Dias. Já entra lá. Vai, Dias. Que grande. A mãe tá com o neném. Tá quieto. Amor, essa mala aqui tá aqui. Obrigada. E aí, pegaram tudo? Só que eu tô aqui. E a batalha ali. Foi, vamos sair fora. Meu Deus, foi embora. Caralho, não quer ir fechar, mano. Que bagulho aqui, hein? Deixa eu filmar. Chega aí, você consegue. Chegamos. Não tem a gente pra cá, nem nada. E aí, mano? E aí? Quer um abraço? Como ele é pequenininho, né? Quer um abraço? Quer nada. Oi? Só o pai. Vai ser a Cacau. Cacau? Chegamos. Ela é grande, hein? Porque ele é grande, ele é assustado. Que grande. Olha. Oi? Não é maior que eu. Oi. Olá, kid. Olá, kid. Que lindo que você é. Para de ficar mentindo também, né? Ele não é bonito não, amor. Olha o tamanho desse cachorro. Parece um leão, rapaz. Não, vai ser bem. Ótimo. Já falou com a sogra, já, Jess? Já lembro. Eu nem vi. Já deu. Tá toda cheirosa. Tomei banho hoje. Exato. É que nem eu. Combinamos. Não, você nem vai e toma. Tá bom. Vai, vai, Jess. Já se arruma já, que nós tem certeza. Vamos pra fora, vem. Vai, Jess. Vai tomar banho de um ar. Vai, Jess. Cadê o Enzo? O Enzo tá lá. Foi com a namorada? Outra? Foi. Foi com outra? Foi com outra? Sério? Sua cabeça... Foi com a namorada de um em 74. Ixi. Ixi. Foi. Sua cabeça não dói? Vai, Ness. E ela vem animada com o final. E pede o Cine e Jess, dando o selinho de lá até cá. Mentira. Não foi selinho. Foi linguadão. Foi linguadão. Que outra? Foi linguadão. É, 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 é. É, 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 é. Ela tá com você agora. Aí ela mordia a minha... Olha lá, velho. Eu lubei de novo e ela mordia. Dá, velho, eu tô com o seu. Ai, no dedo. No dedo. Cadê? O Brasil já tá fazendo por esse momento. Eu dou lá. Cadê a dona Tres? Tá na frente da dona Tres. Rapaz, esse gato aí ia dar um assado top, hein? Pensa que o gato quer dar um assado. Rapaz, que dordinho. É chato, hein, mocha? Pagada coisa. É a Teodora. É a Teodora? Teodora, eu vou botar você na panelinha. Panela, Teodora. Cozido. Um salzinho, um tempero. Quem que é? Quem que é? Tem um frio com gente também. Olha. Que linda. Nossa, olha bem. E aí, Zé, que a gente já tá atrasada. Quem? Dá um banho. Isso, meu velho. Desce, você tá atrasada. Mas tá cheio e depois que acaba tudo, tá atrasada. É. Então é isso, galera. Vamos tomar um banho. Daqui a pouco nós... Uma banho. Vamos tomar um banho com água, vamos. Os carregadores pra mim colocar um salto pra carregar? Galera, eu vou mostrar... Porque eu ia te avisar minhas vidas que eu cheguei. Vou mostrar o quarto do namorado da Jéssica. Olha, tudo arrumadinho, galera, ó. Aqui a parte mais arrumada é essa aqui, ó. Essa aqui é a parte mais arrumada, Zé. Não sei o que é isso aqui. Não sabe mesmo como que se trata uma mulher. Tão tu esquisada, Zé? Olha, velho. Pensa no carregador. Olha que você comprou esse aí, velho. Comprei? Pai jogava muito, velho. Achamos ele. Ô, não começa a não bagunçar, é sério, velho. Acabou o lado. Olha esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto. Não, é sério, não começa a bagunçar, não. Acabou o lado. Não corta o maior monte de chato. Ah, eu pedi você não fica bravo. Não, velho. Começa a bagunçar, não, velho. O que que tava mais, hein? Você vai ficar bravo? Você vai ficar bravo? Vou pegar sua boca. Quer dizer... Eu vou fazer com você igual eu fiz com o NZ uma vez. Joguei dentro do guarda-roupa, quebrou o guarda-roupa. Vamos com o branco NZ, caralho. Lembra, Jéssica. Vixe... Vixe o chocolate aqui. Vixe o chocolate aqui. Ó, você fora. Não, fora. Bora, Jado, para. Aqui eles ficam um lolong, né? É, mano. Dá uma foto com o mano, Jado. Vou parar essas duas no seu quarto, mano. Os dois. Não, já é, Jéssica. Oi, Jéssica. Oi. Vem aqui, Jéssica. Se ele reclamar, reclama com o NZ. Não conheceu o quarto do NZ. Oh, o NZ. Vixe. Doenço? É. Nossa, eu vou dormir aqui. Olha, é mais arrumadinho. Ó, gostou assim. Ó, ó. Como é que... Mano, olha como é que ele é organizado. Que orgulho, cara. Ele rouba o seu coração, não é isso? Não, rouba. Olha o capim de rosa. Ó. Olha a rosinha aí dos capiminhos. Muito duro, hein? Pegando as coisas do irmão. Olha lá. Os tênis dele, ó. Olha aqui. Pera aí, Jéssica. Eu tô meio ocupado agora. Os tênis, tudo organizado. Mas isso aí é a mãe dele que arruma. Já ganha meu coração. O cordão esse não é assim, não. Ó, ele vai falar... E ele tá com a pistolinha aqui, quietinha, né? Pistolinha dele aqui, Jéssica. Ele é meio doidinha. Vamos mostrar a história do cara pra vocês. Mano, mas olha a baguncinha que tá aqui nesse banheiro. Ele faz dentro do banheiro. Ele faz dentro do banheiro, hein? Pera aí. Pera aí, tá arrumadinha. E aí, Petsinho? Vamos sair fora? Vai, gente. Então, aí é Larissa. Eu já tomei banho. Tá bom. Vai, você não viu? Vai em casa, não. Vai. Ó. Viado, eu vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Vem aqui. Eu vou atirar. Oi. Tá. Não, eu tô malando pro caralho. Ó, ó. Olha o dia. Para, meu. É, é, é. Ai, nossa. Como você fez isso? Nossa, deu muito. Para. Não faz isso mais, Jéssica. Caralho. Você fez mancó. Deixa eu ver. Me dá valer. Como você fez isso? Você colocou um segundo, né? Sai fora, cara. Ah, ela deu pra porta. Ô. Come. Você não precisa mais olhar pra minha casa. No pé. Sai fora, cara. Machuca muito. Não, sai fora. Dá um, por favor, por favor. Não, sai fora. É, filha, sai, Vinha. Ai, meu amor, tem. Não. Deixa aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai. Não, sai fora. Não, sai fora. Se eu pegar e vir, eu vou chorar. Ai. 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 Eu não. Nada, vai. In. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não, não.